Eu queria começar mostrando este curto vídeo que revela, no fundo, aquilo que acontece todos os meses dentro do vosso útero, na cavidade uterina, sabemos que dentro da cavidade existe um fogo, existem duas camadas desse fogo e temos aqui aquela camada funcional com as glândulas tubulares uterinas endometriais a libertar a menstruação. E porquê começar com este vídeo? Porque provavelmente tudo o que irei falar a seguir, talvez tudo o que falaremos hoje terá origem aqui, na cavidade uterina, e terá alguma relação com o que acontece aqui. Desta forma, queria dar-vos bom dia, cumprimentar todas as pessoas presentes, agradecer à organização a oportunidade que me deu para estar aqui hoje a falar um pouco convosco e a partilhar sobre algo que tem sido bastante importante para mim desde uma fase precoce da minha formação, tenho investido bastante no estudo e no tratamento, que é a endometriose. Só para delimitar um pouco aquilo que irei falar, irei falar então da clínica, dos sintomas da endometriose, dos achados que nós encontramos ao exame físico, ao exame ginecológico e de seguida do diagnóstico. O que é que fazemos para chegar ao diagnóstico? Aquela imagem inicial não foi por acaso, aquele iceberg, aquele ponto de divulgação, como irão ver, existem ainda muitas dúvidas. Todos os estudos começam por dizer de endometriose a uma doença enigmática. Também, quando falo sobre esta temática, mostro sempre este slide, esta publicação de 2006, que refere-se à doença como algo que provoca dor durante a menstruação e considera-se que é normal. Será que é normal? E não se procura saber o que provoca essas dores durante a menstruação. todos os anos são publicadas centenas de textos e artigos acerca da doença, acerca da patologia. Como podem ver, quase 20 mil publicações. Todavia, continua a existir uma enorme dúvida e grande controvérsia acerca da sua etiologia, ou seja, da origem da doença, da causa da doença, da classificação da doença e da melhor abordagem, mesmo terapêutico, ou seja, tratamento para a doença. Apenas como nota introdutória, queria dizer-vos, afinal, o que é endometriose? Qual é a sua definição? Consiste, então, na presença de glándulas ou estroma endometriais. Estão a ver aqui o outro. Este forro que reveste a cavidade uterina tem as glándulas e estroma, fora da cavidade ou musculatura uterinas, ou seja, extrauterinas. Mais frequentemente, estes implantes, estas glándulas, encontram-se na pele, mas, como sabem, existem provas que a doença pode encontrar-se em qualquer órgão da mulher. Até há bem pouco tempo dizia-se que o único órgão onde não tinha sido identificado era o vaso, mas mesmo nesse órgão já foi identificada a doença. Aqui há algumas imagens, alguns exemplos. Aqui a pele durante a menstruação. Como podem ver, os implantes de endometriose dentro da nossa barriga, dentro da cavidade abdominal, como que menstruam, como que sangram. E é esta hemorragia que causa uma reação de inflamação e, numa fase mais avançada, cicatriz, que causa aquela dor intensa que, regularmente, a mulher sente durante o período menstrual. Aqui, o endometriose do umbigo, o endometriose vaginal, endometriose diafragmática. Aqui, outro exemplo. Pequenos pontos, pequenos implantes de endometriose. O endometriose ovárica, que é das localizações mais frequentes desta entidade. Ali, aquela imagem do quisto de chocolate que nós utilizamos. Porque, realmente, quando abrimos um quisto de endometriose ovárica, saem-se de fluido que poderá ter alguma semelhança com o chocolate. Aqui, novamente, uma pele durante a menstruação. Uma endometriose da bexiga, com a clínica e com as queixas que irei enunciar de seguida. Endometriose no diafragma, novamente. Mas, aquilo que eu queria, antes de mais, que ficassem com a ideia, são estes conceitos. Endometriose é uma doença relativamente comum, como vão perceber na prevalência que irei mostrar. É uma doença benigna, salvo raríssimas rejeições. É uma doença crónica. É uma doença que está dependente da estibulação estrogénica. Ou seja, ela acontece durante a idade produtiva da mulher. É muito rara, antes do início da menstruação, que nós chamámos de benarca. E muito rara após a menopausa, salvo se a mulher estiver a fazer terapia hormonal de sustentação. E estes eram os conceitos que eu gostava que ficassem, antes de mais, nesta fase. Existem várias formas de endometriose. Há quem classifica em três formas, basicamente. A endometriose peritoneal, traz-nos talvez a menos severa. Quando falamos em peritoneal, peritoneu é aquela membrana que reveste o interior da barriga, onde caem os tais, onde se residem os tais implantes de endometriose. Temos endometriose ovárica e fala-se cada vez mais desta endometriose profunda, ou endometriose infiltrativa, que está 5 milímetros abaixo da tal membrana, do tal peritoneu que vos falei, e que causa lesões muito mais severas, muitas vezes novos, retrovaginais, que podem envolver a bexiga, podem envolver os urtérios, podem envolver o intestino. Muitas vezes, face à forma e às dimensões, até chamamos de tumores, tumores benignos relacionados com esta endometriose profunda. Em relação à prevalência, ou seja, qual o real número de doentes com endometriose, mulheres com endometriose existentes? A prevalência, ou seja, o número exato é desconhecido. Porquê? Porque muitas vezes os sintomas são diversos, são inespecíficos, e muitas doentes são portadoras sem ter assintomas. Como vão ver, até 30% são assintomáticas. Porém, conseguimos ter algum valor, alguma estimativa, apoiados nos dados que vamos obtendo das cirurgias que se vão fazendo, das laparoscopias que se vão fazendo. Portanto, ela existe em 1% das cirurgias necóscas-mássora, até 7% das latiações que se vão fazendo, e isto foi publicado, revelaram que existia endometriose naquelas doentes, até 30% das laparoscopias por dor pélvica, até 50% quando se fazia laparoscopia por infertilidade, e 50% dos adolescentes que eram submetidas a laparoscopia por dor pélvica. Outro lado epidemiológico que foi evidenciado neste estudo, e que nos poderá eventualmente fazer pensar, e poderá explicar o aumento da incidência da doença, tem a ver que a gravidez tardia aumenta o risco de endometriose. Portanto, o problema principal de endometriose é que ela muitas vezes é subdiagnosticada, é sub-tratada, e como vos falei, a incidência chega a ser 1 em cada 10 mulheres. Há estudos que falam entre 6 a 10%, há outros estudos que são um bocadinho mais, falam até 15% das mulheres, ou seja, é uma doença comum que devemos preocupar-nos com ela e tentar abordá-la da melhor forma. Apenas algumas palavras sobre a etiologia, sobre a sua causa, sobre a sua origem, estes esquemas vão já perceber qual é a sua utilidade. Já em 1899 se tentava criar explicações para a origem da doença. Já no século XX falou-se nesta teoria da transformação, da metaplasia do peritoneu, daquela membrana, daquela pele que reveste o interior da caridade alta, se podia transformar em glândulas ou estromo endometriais e dar a tal endometriose que viram na definição. Mas foi em 1927 que este senhor, o senhor Sampson, realmente publicou aquilo que na altura pareceu revolucionário. Ele falou da menstruação petrógrada. O que é isto? A menstruação não sairia toda através da vagina, haveria uma parte da menstruação que refluía através das trompas e esse refluxo, que seria de uma forma retrógrada, fazia com que a menstruação contactasse primeiramente com os ovários, com a cambrada abdominal e poderia explicar a doença. Como podem ver, aqui estão o útero, estão os ovários, estão as trompas. Portanto, o tal forro que falei no início, o tal endometrio, que, às vezes, em vez de sair na sua totalidade pela vagina, havia uma parte que refluía através das trompas. Primeiramente, encontrava o ovário e ia acumulando-se no ovário ou então nas áreas de maior equilíbrio dentro da cambrada abdominal, com o fundo saco de ouvas, e eventualmente criar os tais nódulos de endometriose. Depois, surgiram dentro desta teoria da transplantação outras hipóteses para explicar a presença de endometriose em locais distantes da pele, por exemplo, endometriose pulmonar, endometriose cerebral. Tem a ver como os inflantes de endometriose tinham através da corrente sanguínea e podiam-se alojar noutros locais ou através da corrente linfática. Também se pensou em causas imunológicas que poderiam explicar o desenvolvimento da doença, fatores angiogénicos, ou seja, fatores relacionados com a vascularização, fatores genéticos, haver um risco familiar, e há mesmo estudos que falam no cromossoma 10 e no cromossoma 7 como havendo alguma relação com a doença, e fatores ambientais, a poluição, as biopsinas. Há muitos estudos que apontam estas diferentes causas, porém, se calhar, podemos dizer que, na verdade, a causa será multifactorial e poderá ter relação com estas diferentes hipóteses. Em relação à tal endometriose profunda, que se manifesta de uma forma mais severa, com atingimento e que não, apenas uma referência para esta descoberta, em 1917, o Sr. Pula, que falou pela primeira vez, que ele se chamou de enomioma, nesta endometriose aqui, entre a vagina e o resto, que estão a ver aqueles pontos, que, além das dores menstruais, que referi inicialmente, se associa à dor durante a relação sexual intensa, e, muitas vezes, quando as fezes passam aqui nesta região, também são bastante, esta passagem é bastante dolorosa para a mulher. No caso da endometriose intestinal, a localização mais frequente situa-se aqui na parte mais baixa do intestino, junto à transição entre o recto e o simbóide, como podem ver, apenas para terem uma ideia das localizações mais frequentes, o apêndice, que estão a ver aqui, também é um local frequente de localização da doença, mas, quando ela existe na pélvica, geralmente não atinge um órgão apenas, não atinge apenas o ovário, não atinge apenas o roteiro, não atinge apenas a bexiga, como podem ver neste estudo, ela atinge, geralmente, vários órgãos da pélvica, e nós temos de estar atentos a isso, para podermos abordar abordar e tratar da melhor forma possível. Também, como já disse um pouco, poderá haver atingimento da parte urinária, como sabem, temos os rins, que é onde o sangue, os resíduos, são filtrados e que formam a urina. Portanto, a urina vem dos rins até à bexiga, através destes tubinhos, que se chamam urs urtés, e o problema da endometriose pélvica é que, muitas vezes, aloja-se em zonas perto dos urtés e fazem compressão extrínseca, na maioria das vezes, podendo a doença também ser intrínseca ao urté, e dão, como vão ver, de seguida, ecografias e nos sintomas, e dão obstrução destes urtés, em que a saída da urina fica impedida, começa a haver dilatação do rim, e, como é um processo lento, um processo gradual, muitas vezes perdem a função do rim de uma forma assintomática. Por isso, na avaliação da mulher com a endometriose, no estudo da mulher com a endometriose, temos que estar sensíveis a isto e fazer a avaliação dos rins periodicamente. Apenas dois slides para falar da classificação. Aquela que, no início, surgiu com maior força foi esta da Sociedade Americana de Medicina da Produção, porém, para os casos de endometriose profunda, aquela que atinge, por exemplo, o seto, o espaço retrovaginal, aquela classificação não se adequava, e surgiram outras que, de acordo com a profundidade e a filtração, de acordo com a forma e a essência de retração intestinal dos nodos, surgiu a classificação de cónics, que poderá ajustar-se e ser mais adequada quando falamos da endometriose retrovaginal, porém, existem inúmeras outras classificações, classificação de Enzien, classificação de Adamian, apenas para terem uma ideia que é importante nós estudiarmos ou classificarmos a doença para organizarmos e planearmos o tratamento da melhor forma. Agora vamos, então, falar da clínica. Sabemos que o sintoma, a queixa principal, é realmente a dor. Na consulta, procuramos fazer uma avaliação da dor de acordo com uma escala analógica, em que 0 é 11 a dor, e 10 é uma dor máxima, totalmente incapacitante para a mulher, e em face dessa avaliação também orientamos a terapêutica. Apenas para vos dizer que a endometriose infiltrativa profunda, como podem ver, é muito mais sintomática do que a endometriose peritoneal, apesar de que não existe uma relação direta da extensão da doença com a intensidade da dor. Podemos, às vezes, ter implantes de reduzidas dimensões que vão ver no peritoneu e ser extremamente sintomáticos, e outras razões maiores que muitas vezes são sintomáticas. Portanto, até 30% das portadoras de doença são sintomáticas, segundo este estudo publicado na Sociedade Europeia de Medicina da Reprodução. Esta é a queixa mais frequente, que é a tal dor pélvica cíclica durante a menstruação, a dor durante as relações se desiste um atingimento profundo da doença, a disquésia, ou seja, dor intestinal, dor durante a evacuação, quando as fezes passam naquele espaço que vos mostrei anteriormente e irei mostrar a seguida. Este quadro pode ser 24 a 48 horas antes do início da menstruação, pode ser no primeiro ou segundo dia da menstruação, ou às vezes prolonga-se durante toda a menstruação. Existem também outros sintomas associados que nos devem chamar a atenção, como obstipação, como a diarreia, a distensão abdominal e a retorragia. O que é que é a retorragia? É a perda de sangue que muitas vezes ocorre durante a menstruação. A mulher pensa que é uma fissura, que é uma hemorroide. É preciso estar atento porque se acontecer periódicamente durante a menstruação, poderá haver um endometriose intestinal e quando existe este sintoma, muitas vezes a endometriose atravessa toda a parede do intestino, o que poderá condicionar uma abordagem terapêutica, neste caso cirúrgica, mais radical. Estamos atentos também à dor lombar. Como vos disse, se houver atingimento urinário, às vezes a obstrução à saída da urina poderá causar uma distensão do rim e essa distensão do rim associa-se muitas vezes à cólica renal, à dor renal, mas 50% não têm sintomas. A disúria, a colaquíria, a retenção urinária que se associa muitas vezes à endometriose da oxiga e a dor na coxa são situações raras quando há envolvimento dos nervos, nomeadamente o nervo ciático poderá dar esta dor para situações mais raras que devemos estar atentos. Portanto, o envolvimento urinário, como percebem, é comum e por isso a tal importância de fazermos eventualmente uma ecografia renal-visical periodicamente, apesar de ainda não estar nas guidelines, mas há muitos médicos que estudam e tratam a doença que recomendam de 6 a 6 meses fazer uma ecografia renal-visical ou eventualmente na própria consulta de ginecologia e a infertilidade. A infertilidade teria sublinhar a sua importância porque muitas vezes quando a mulher sabe que tem endometriose ou pelo menos existe uma suspeita clínica forte endometriose, fica logo assustada e ansiosa que não posso ter filhos o que vai ser remis sem filhos e porquê? Porque endometriose causa alterações a nível ovárico, a nível muitas vezes das trompas pelas aderências que causam, as trompas ficam com a sua anatomia distorcida e causa obstrução à passagem dos ovos, ou seja, muitas vezes impede mesmo a fedoração e alterações que causam a nível do útero, em particular no tal fogo, no endométrio, que estas alterações são hostis à gravidez, ao demoramento da gravidez. Costuma-se dizer que um terço das doentes com endometriose têm infatilidade e um terço das pessoas que têm infatilidade têm endometriose, só para perceberem que existe uma relação forte. Aqui, isto é extremamente raro, não pensemos que é algo de comum, a endometriose pode atingir também a parte torácica, pode atingir a peleura, pode atingir o pulmão, como podem ver nesses exemplos, e aqui temos sintomas de disponeio, ou seja, falta de ar, sintomas de perda de sangue com a tosse que ocorre durante a menstruação, nós chamamos hemoptizes, e às vezes uma dor torácica intensa, às vezes tipo pleurítica, ou seja, quando aumentamos a pressão intertorácica, quando simos ou espirramos, sentimos uma dor, só durante a menstruação poderá haver um fenómeno de endometriose torácica, muito rara, é uma entidade muito rara, mas só para termos conhecimento que ela existe, e apenas algumas notas sobre outros sintomas que poderão existir, nomeadamente a fadiga, insónia, ansiedade, e muitas vezes quadros depressivos que poderão ser reativos à doença, e a enfatizar a doença. Isto é um caso clínico também extremamente raro, e é, não se pode dar distensões abdominais marcadas devido à presença de líquido, muitas vezes sem vinulento, por exemplo, esta senhora tinha 9 litros de líquido sem vinulento dentro da cavidade abdominal, isto aconteceu durante o período, por isso, estarmos atentos, e também a comunidade médica deve estar atenta, quando chega uma mulher ao serviço de urgência com uma dor abdominal intensa, acompanhada de extensão abdominal, faixa com o cliente em líquido, poderá ser uma ascite relacionada com a endometriose, e isso poderá ter uma ajudagem terapêutica específica para essa patologia. Estou quase a terminar, apenas partilhar convosco aquilo que nós fazemos na consulta, no nosso exame físico, portanto, em primeiro lugar, depois da anamnese, ou seja, depois do questionário, depois das perguntas, fazemos então o exame de necklock, a inspecção, e muitas vezes vemos estes nódulos, estes nódulos que são de endometriose, e que são nódulos extremamente dolorosos, e é quando há relações sexuais, quando há traumatismo aqui nesta zona, que existe então a tal desparionia, a tal dor, que muitas vezes impossibilita ou incapacita a relação sexual. Mais uma vez aquele esquema que vos mostrei, está aqui a vexiga, está aqui o intestino, está aqui a vagina, está aqui o útero, e aqui a tal endometriose, profunda, endometriose, certo, recto vaginal, viram há pouco naquela imagem, na fotografia, eram estes nódulos, estes azulados, que há o toque de uma dor intensa, e também, neste caso, até há atingimento de toda a parede do intestino, aqui ao passarem as peças, e dar tal disquésia, tal dor durante a evacuação, a tal indecidão. Pois, na palpação bimanual, há, muitas vezes, há dor, há uma dor intensa, que a mulher reage imediatamente quando fazemos o toque, e esta dor, às vezes, prolonga-se durante a hora, até o dia seguinte, devido à hipersensibilidade dos ligamentos do troço sagrado e do fluxo sagrado vaginal, palpámos os tais malos que eu vos falei, a mobilização uterina, quando possível, é extremamente dolorosa, porque em casos mais severos essa mobilização nem existe, porque o útero está fixo, está retrovertido, completamente aderente ao intestino, ou aos ovários, está uma pélvula congelada que idealiza qualquer mobilização, e como vos disse, então o útero retrovertido virá para trás, poderá ser um sinal, aqui sinal, de que temos uma doença realmente grave, e que poderá necessitar de um tratamento adequado. Diagnóstico diferencial, apoiado nestes sintomas, e neste caso de exame físico. Muitas vezes, uma doença inflamatória pélvica, poderá ser outra hipótese de diagnóstico, comparativamente com a endocriose, às vezes síndrome de intestino irritável, às vezes a mulher está há muito tempo nas consultas de gastro, com o rótulo de síndrome de intestino irritável, e na verdade o que tem é uma endometriose intestinal, cistica intestinal, quando a mulher tem queixas urinárias, dor a urinar, várias micções durante o dia, e a análise da urina vem a microbiana, ou seja, sem infecção, às vezes, terámos ou uma cistica intestinal, ou uma endometriose da bexiga, a adrenomiose, que é a presença daquele fogo que eu vos disse, na parede do útero, que coexiste em 20% com a endometriose, ou então, às vezes, uma neoplasia ovárica, que imagina, logicamente, pode haver dúvidas, adrenças pélvicas, ou então o carcinoma do intestino. E para terminar, vamos então falar do diagnóstico. O diagnóstico, como sabem, a maioria das vezes é tardio, às vezes é preciso passar por 5, 6, 7, 8 ginecologistas para se fazer o diagnóstico, e está publicado, em média, entre 7 a 12 anos para obtermos esse mesmo diagnóstico. Os exames complementares de diagnóstico são extremamente úteis na avaliação da doença. Ecografia, em primeiro lugar, aqui o caso de um endometrioma ovárico, aqui o caso do novo espaço entre o reto e o útero, aqui o caso de uma ecografia endorretal, que também poderá ser útil na avaliação da doença, aqui o novo da bexiga, que se poderá ver muitas vezes com a ecografia endovaginal, aqui a tal preocupação como vos falei, da dilatação do rim, e a parede do rim começa a ficar mais delgada, portanto, isto é um sinal de alerta, um sinal de alarme, que nos poderá, e deverá fazer pensar que existe uma obstrução ajusante do rim que causará esta dilatação, e se não estivermos atentos, se não tratarmos o quanto antes, poderá haver perda da função daquele rim. A ressonância magnética também é um instrumento útil na endometriose, muitas vezes temos o receio de entrar na máquina há algum tempo, todavia os equipamentos mais decentes cada vez são mais rápidos, e cada vez o exame é mais curto, mas ajuda-nos imenso a localizar a doença, por exemplo, aqui o novo endometriose da bexiga, aqui a endometriose também no funsaco vaginal, no espaço ectobarginal com atingimento intestinal, é um exame de primeira linha na avaliação da endometriose. A ecografia e a ressonância, porém, apresentam algumas limitações, porquê? Porque nos implantes superficiais ou nas aderências não nos dá aquela imagem e aquela precisão que gostaríamos de ter, e apenas novamente chamar a atenção para a ecografia renal para avaliar o atingimento urinário da doença. Enospedia de estima poderá ser útil para ver se existe, então, atingimento da mucosa do intestino. O intestino tem, basicamente, quatro camadas, tem a serosa, tem a muscular, tem a submucosa e a mucosa. Porquê é que é importante sabermos isto? É para, na preparação da cirurgia, termos uma ideia se vai haver necessidade de sermos mais ou menos radicais, se vai haver necessidade de, eventualmente, se a doença atravessar toda a prévia do intestino, poderá fazer uma seção parcial do intestino, poderá ser descolido ou segmentado em acordo com o tamanho da lesão. Como estão a ver aqui, isto é um caso de uma mucosa intestinal durante a menstruação, este caso, durante a colóspia, não se via qualquer alteração fora da menstruação e apenas se via esta alteração durante a menstruação. Isto também é algo que, idealmente, os exames devem ser feitos durante a menstruação, que eu sei que, muitas vezes, em termos práticos, isto não é possível, mas poderá ajudar, como viram, neste exemplo que foi publicado. A cistoscopia é outra arma de diagnóstico que poderá ser útil se suspeitarmos de endometriose da bexiga. Como podem ver aqui, o novo, é uma visualização dentro da bexiga, nova endometriose que atravessa a bexiga e é importante para diagnosticarmos. Finalmente, o método gold standard, como sabem, já ouviu falar, é a laparoscopia. A laparoscopia consiste, então, na introdução de uma câmara de filmar através de uma ótica que nos oferece a visualização de uma forma ampliada e cada vez com melhor definição, as câmaras mais recentes oferecem melhor definição dos implantes de endometriose e, através dela, podemos fazer a biópsia dos implantes e, desta forma, obtermos o diagnóstico final, o diagnóstico de certeza e, com a mesma forma, podemos avançar para o tratamento cirúrgico. O toudeiro oferece-nos a visualização direta e, ao mesmo tempo, podemos fazer a ablação e a excisão dos implantes e aderências e, eventualmente, parar e atrasar a progressão dos sintomas. Mas, repetindo, o diagnóstico final é sempre histológico. Aqui estão a ver, então, algumas imagens lá para os pi, alguns pequenos implantes, podem ver. Outras formas mais graves, como, por exemplo, aqui, atingimento do urté, havia aqui uma obstrução do urté, teve-se libertar todo o urté de fazer o urté ao liso, e também a equipe tem-se libertar do urté, também posso falar tal, mas queria chamar a vossa atenção, para ver ali a limitação de endometriose aqui neste nódulo. A labrospia é, na verdade, uma forma excelente e, talvez, a melhor para diagnosticar e abordar terapeuticamente a doença. Em conclusão, apenas, no fundo, brincar o que já foi dito, são dois fortes durante a menstruação que levam as mulheres ao médico e sabermos ouvir as suas queixas sem as desvalorizar é fundamental para diagnosticar a enometriose 6 a 10% das mulheres em idade fértil. O atraso no diagnóstico, apesar de tudo, continua a ser recorrente e estima-se que um terço das mulheres com endometriose desenvolva infertilidade. A endometriose é, então, uma entidade preocupante de diagnóstico complexo e tratamento específico. A sua incidência tem aumentado até porque, apontado aqui no nosso para ter menos gravidezes e mais tardias. também começa a haver, à custa de várias iniciativas que se têm a desenvolver, o melhor conhecimento da doença pelos especialistas e o diagnóstico e tratamento precoce são a melhor forma de melhorar a qualidade de vida e, talvez, evitar a progressão de endometriose e, assim, beneficiar a fertilidade a longo prazo. Muito obrigado pela vossa atenção. Legenda Adriana Zanotto